Deixa eu fazer lá aqui a respeito dessa situação, porque 10 suspeitos de crimes como homicídios, estupros e roubos majorados foram presos durante a operação e integração deflagrada em Teresina e Timon, no Maranhão. A operação aconteceu na manhã de hoje, vamos mostrar na reportagem. Equipes de policiais civis e militares se dividiram por várias partes da capital no início da manhã. No bairro Ilhotas, o alvo, Carlos André Oliveira Silva, o Tel, tentou fugir, mas foi contido. Ele, ao avistar a movimentação dos policiais, tentou fugir, mas nós tínhamos já cercado o perímetro e conseguimos logar na prisão dele. Ele tentou correr, mas os policiais foram mais rápido e conseguiram imobilizá-lo. Dez homens procurados pela justiça foram capturados. Três deles estavam em Timon, no Maranhão, entre os crimes, homicídio, estupro e roubo. Léo Jairo da Silva é suspeito de participação no assassinato de uma mulher identificada como Roseli Alves de Souza, morta a tiros dentro de casa em abril do ano passado, no município de Joaquim Pires. Ele confessa que, de fato, o rapaz, o vizinho, a mãe, teria o procurado, oferecido 4 mil reais para fazer o crime. Ele não teria aceitado que teria sido feito o crime, teria sido um rapaz que morava na casa dele, Maranhão, mas que a polícia até hoje nunca chegou a essa pessoa. Foi preciso um micro-ônibus para conduzir os presos. Eles passaram pelo IML e estão à disposição da justiça. A operação, denominada Integração, foi coordenada pela Divisão de Capturas da Polícia Civil do Piauí, com apoio da PM e da Delegacia Regional de Timon. Nessa operação nós temos 10 prisões, crimes graves, gravíssimos, nós temos homicídio, nós temos estupro e nós temos aí roubo majorado, ou seja, aquele roubo praticado com violência ou grave ameaça. Nós escolhemos esses delitos para cumprir esses mandatos de prisão, e que são aqueles delitos que mais ofendem, que mais atingem a sociedade.